Salmo 76 Deus é bem conhecido em Judá. Em Israel, seu nome é familiar. Ele tem uma casa em Salém, um conjunto próprio de salas em Sião. Ali, usando flechas reluzentes, ele fez uma fogueira com as armas de guerra. Oh, quão majestoso és, excedendo em brilho as enormes pilhas de despojos. Os guerreiros foram saqueados e deixados ali impotentes. Agora, eles não têm mais nada para mostrar como resultado de suas vaidades e ameaças. Teu rugido assustador, oh Deus de Jacó, tirou o fôlego do cavalo e do cavaleiro. Tu és feroz e temível. Quem pode se defender de uma ira tão intensa? Do céu trovejas teus juízos e a terra cai de joelhos, com medo até de respirar. Deus se põe de pé e corrige o mundo, salvo os desafortunados da terra. Em vez de cólera ardente, ofereçam louvor a Deus. Em vez de reação irada, confeccionem uma coroa para Deus. Faça ao Eterno o que você disse que faria. Afinal de contas, Ele é seu Deus. Que todos na cidade tragam ofertas ao único que vê cada movimento nosso. Ninguém passa despercebido. Ninguém brinca com Ele. Atenção do Câmara da Terra. Atenção do Câmara da Terra. Obrigado.